Pelo próprio pai, né? Com a arma na mão. A ação envolveu tática, paciência e muita precisão, hein? Preparo acima de tudo. Você vai ver a reportagem de Mara Rodrigues aqui, ó, na tela. Treinar, operar e instruir. Essas três palavras definem o trabalho do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Ceará. Os agentes atuam em situações extremas, como resgate de reféns e ocorrências com artefatos explosivos, por exemplo. A última ocorrência de repercussão aconteceu na noite do último domingo, quando um homem que estava com o revólver fez a própria filha refém em uma farmácia no bairro Vila Velha, em Fortaleza, após balear a companheira dentro do estabelecimento. O atirador de elite, chamado Sniper do BOPE, se posicionou e esperou o momento certo para agir. Um disparo contra a mão do suspeito resultou no resgate da criança. Foi tentado ali de todos os modos fazer uma negociação com o intuito de baixar o nível de estresse, bem como com que ele entregasse a criança. Tendo em vista que não houve evolução, nessa diminuição de estresse, nenhuma rendição, a gente teve que partir para outra alternativa, que no caso foi o tiro de precisão. O criminoso baleado foi atendido sob escolta policial e preso. Para fazer parte desse batalhão de elite, é preciso bastante treinamento. Atualmente, existem duas formas do policial militar ingressar no BOPE. A primeira delas é através do curso de ações táticas. Já a outra é através do curso de operações policiais especiais. Uma vez no BOPE, o agente se especializa, como atirador de elite, negociador, explosivista ou integrante do grupo tático. A formação de atirador de elite, por exemplo, dura dois meses, mas o treinamento é constante, necessário para garantir a eficácia nas ocorrências policiais. Quando a gente não está operando, que a gente não está em alguma ocorrência, a gente está treinando. Se não estiver treinando, a gente está dando instrução para a própria instituição da Polícia Militar e co-irmãs. Então, isso quer dizer que nunca a gente vai estar ali parado. A gente se prepara para os piores cenários possíveis, porque a gente sabe que quando o BOPE for acionado, vai ser para uma ocorrência, já que o policiamento convencional não conseguiu ali, por conta dos meios, solucionar. A primeira turma de atiradores de precisão foi formada no Ceará em 2019. Antes, os atiradores que atuavam em território cearense faziam curso em outros estados. É preciso ainda atender a um quesito importante, trabalhar em equipe. Antes do atirador de elite disparar, parte da equipe tenta a negociação, enquanto outra parte se prepara para invadir o local onde está o suspeito. O controle da emoção também é fundamental para que as ações sejam exitosas. Um atirador de elite chega a ficar horas na mesma posição, para, enfim, efetuar o disparo. É uma função em que a gente está sempre, o tempo todo, sendo testado. Mas, baseado nas técnicas e nos estudos, no treinamento, a gente vai com muita confiança de sempre estarmos resolvendo da melhor forma possível ou a forma mais aceitável. O subtenente João Ribeiro atua como negociador desde 2019, quando o Grupo de Ações Táticas Especiais passou a ser o BOPE. Já o capitão Jonas tem 16 anos de polícia militar. Como oficial, são sete anos de carreira. E há um ano, ele é subcomandante do BOPE. Um trabalho que exige responsabilidade e precisão. Desafio que ele cumpre todos os dias com bastante vocação. Afinal de contas, no BOPE, missão dada é missão cumprida. Quanto mais excelência, melhor. A gente procura fazer tudo dentro de um padrão desejado. E a gente não espera menos, não se cobra menos que dar um resultado de excelência. E aí, meu amigo, são os caveira, né? E aí, na hora que...